A Prudential do Brasil, a maior seguradora independente no segmento de pessoas, é líder absoluta no ramo de doenças graves individual, com cerca de metade de participação de mercado. A Prudential foi pioneira nesse ramo ao lançar o Doenças Graves em 2004, e esse segmento segue evoluindo até hoje, com 24% de crescimento do mercado no último ano. Os consumidores têm procurado cada vez mais coberturas para serem utilizadas em vida. Uma pesquisa realizada pela seguradora aponta que mais de 40% das pessoas buscaram ter proteção em vida como motivação para a contratação do seguro. E a Prudential inova mais uma vez trazendo um produto único ao mercado, o Prudential Proteção em Vida. O seguro que paga uma indenização em vida no caso de um diagnóstico de doenças graves e que também pode pagar um valor por dias de internação hospitalar. Ainda disponibiliza serviços que incentivam o cuidado contínuo com a saúde quando você precisar. Na cobertura para doenças graves, é garantido o pagamento de uma indenização em caso de um diagnóstico coberto para que possa ser utilizado em um tratamento ou no que for preciso. E na cobertura de diárias por internação hospitalar, o cliente recebe um pagamento de um valor por dia durante o período da internação, seja por uma doença ou acidente, ajudando a minimizar o impacto financeiro desse intervalo em que ficou afastado de suas atividades. E o Prudential Proteção em Vida ainda oferece descontos em medicamentos, telemedicina, assistência nutricional, apoio a gestantes, tratamento com psicoterapia e acesso ao programa Vitality, a maior plataforma de bem-estar e recompensas do mundo. Tudo isso você encontra no Prudential Proteção em Vida. Mais um diferencial que só a Prudential tem. Prudential Proteção em Vida. O que você precisa, quando o mais precisa. Pro agora, pro amanhã, pro futuro. Prudential.